Mas eu vou aproveitar esse seu gancho para colocar uma coisa que mostra a diferença absurda, como o Danilo acabou de falar sobre equilíbrio, dos aplausos a uma indisciplina do Gabigol e a nota que o Fluminense divulgou hoje sobre os indisciplinados e a punição dobrada ou agora indeterminada em relação ao Joe Kennedy. E eu queria de fato saber a sua opinião, brincadeiras à parte, o Fluminense informa que os atletas Alexander, Kauan, Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã desta terça-feira após chegar ao treino com uma hora e vinte de atraso e a partir de agora o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado. precisava, uma hora e vinte, chegou com o cabelo despenteado, não tinha cortado a unha, precisava de tudo isso, precisava dessa fotografia? Então, eu quero falar primeiro do que está acontecendo no Fluminense. Me parece, claro, depois até eu acho que o Renan vai falar melhor do que eu sobre isso, que o Fluminense, ao contrário do Fluminense do ano passado, está com um problema que a gente não viu anteriormente, que é de grupo. O ano passado, a gente podia analisar... Voltei, voltei, voltou. O ano passado, voltei. O ano passado, a gente podia avaliar problemas táticos, técnicos, vulnerabilidades, tudo isso a gente queria... Toqueira, tudo que a gente fala do Diniz, a gente não, vocês. Poderíamos colocar isso na mesa. Agora, me parece que a gente tem um problema de grupo. E é um problema grave. É um problema que o Flamengo enfrentou o ano passado e o Fluminense parece estar enfrentando esse ano com um outro problema. Arruinados pelo sucesso, que é uma outra coisa. Você se sustentar no sucesso não é fácil. Eu não estou querendo dar desculpa para ninguém. Vale para todos e todas nós. Quem já fez um tremendo sucesso, todo mundo que... Ah, você, você é o cara, você é a mina. A gente sabe que se sustentar ali não é moleza. Então, aí a gente tem o John Kennedy. Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, que se chama Ortega y Gasset. Ele diz o seguinte, eu sou eu e a minha circunstância. A gente não vai tirar as circunstâncias do John Kennedy. Isso quer dizer que ele não é responsável? Não. Não. Ele é responsável pelas atitudes que ele toma e as escolhas que ele faz. Isso quer dizer apenas que a gente não pode deixar de olhar para a sociedade que produz injustiças e desigualdade como a nossa produz. Então, ah, eu no lugar dele faria tudo diferente. Não. A gente no lugar dele faria tudo igual. Porque a gente teria nascido no lugar que ele nasceu, a gente teria tido as oportunidades que ele teve ou deixou de ter. A gente estaria dentro de uma população que é dizimada no Brasil. Ele é um sobrevivente. O John Kennedy é um sobrevivente. É um jovem negro. 80% dos crimes violentos no Brasil matam jovens negros. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Eu acho que o Diniz, eu acho que o Danilo escreveu sobre isso hoje, né? O Diniz deve estar arrasado. Arrasado. Porque ele perdeu o grupo. E ele contava com isso. Ele contava não só com os títulos. Nem é isso, segundo o que ele mesmo diz, que ele quer. Ele quer os jovens tendo feito uma vida. Saído dessas circunstâncias. E ele, em tese, fracassou. Essa história não acabou, né, gente? A história não acabou. A gente só não sabe se o final dela vai ser bom ou ruim. Mas a história não acabou. Porque o futebol, assim como a vida, deixa a gente recomeçar. Olha o Gabigol. Olha quantas histórias a gente já viu assim. O Fábio que está no gol do Fluminense, que foi chutado do Cruzeiro para ser campeão da Libertadores. As histórias são múltiplas, né? Só que eu não tiraria a circunstância disso. Ah, mas ele é vagabundo. Eu acho curioso, porque assim, eu conheço muitos empresários brancos e ricos que estão na balada até hoje e continuam trabalhando. Vagabundo só cabe a um grupo muito específico de pessoas, né? As pessoas mais preguiçosas que eu conheço e perdoárias são extremamente brancas e extremamente ricas. Então a gente precisa falar de tudo isso. Tudo isso está dentro desse sistema de violências chamado Brasil. Isto dito, sim, o John Kennedy é responsável. Ele vai ter que se implicar aí nos rolos que ele fez e nas besteiras que ele fez. Se ele vai voltar disso, não sei. Mas tenho certeza que o time do Fluminense inteiro está sofrendo por causa desse grupo fragmentado. Não se seguraram no sucesso. E o Diniz vai ter que olhar para isso. Você está na hora, Marília. Desculpa. Renan, eu queria que você falasse da nota, porque eu achei a nota pesadíssima em relação à reincidência. Podia simplesmente estar escrito... Eu sou jornalista, eu gosto de ter a informação, mas do ponto de vista humano eu acho a nota pesadíssima. Eu acho que poderia só em relação ao técnico, ao atleta John Kennedy, permanece a situação de afastamento. Sem dizer por que ele faltou, depois ele chegou uma hora depois. Eu acho que isso transforma a vida do jogador fora do ambiente de treino. Se já está ruim, muito provavelmente está, é uma coisa ainda pior, né? É, o que traz para ele a pressão ainda maior. Para quando ele voltar, se é que vai voltar, traz para ele uma pressão muito maior, né? Porque a responsabilidade que ele vai ter dobra. Ele nunca mais vai poder jogar mal, porque senão ele vai ser o cachaceiro, o baladeiro, e tudo aí que a gente ouve quando acontece isso com esses jogadores, né? Porra, eu achei o que a Mili falou e... Interessantíssimo, eu fiquei refletindo aqui. Cara, é muito complexo essa situação, né? É muito difícil mesmo. Eu conheço o piloto de avião que fica bebendo... Eu conheço o médico que vai operar no outro dia e está bebendo à noite, sabe? E o jogador de futebol, ele é de uma exposição... Eu, sinceramente, Mili, eu nunca tinha parado para pensar por esse outro lado. Eu estava pronto aqui para apontar o dedo para o... Para o Kennedy e para os seus companheiros também, porque eu também vivi isso em momentos difíceis, né? O Fluminense se sustentar no topo de campeão da Libertadores, para os campeões da Recopa, é muito mais difícil do que chegar a isso, né? E eu vivi esses momentos e eu tive líderes dentro desse elenco, nomeadamente, vai, o São Paulo de 2005, que os caras foram, sabe? Também tinha o baladeiro, os baladeiros no nosso time, e o Rogério segurou, sabe? E o que mais me admira é que o time do Fluminense tem jogadores, muitos jogadores experientes, né? Muitos jogadores de vivência internacional, idade avançada, que poderia, assim, estar dando uma ajuda para o rapaz, né? Aconselhando. Eu recebi muito conselho de Rogério, Alexandre, Gustavo Nery, enfim, os mais velhos do time naquela época, Fábio Simplício, e que me fizeram mudar, que me fizeram repensar, deixar de tomar determinada atitude, ir para lá, não ir para cá, enfim, isso que está me admirando. O Diniz deve estar sofrendo muito, sofrendo muito, mas essa responsabilidade não é só dele. Não é só dele. A maior parte, obviamente, é do Kennedy, ele sabe que ele é um atleta profissional de futebol, de alto rendimento, que ele precisa o tempo todo do corpo dele para... Então, o treino do jogador de futebol não é dentro do CT, é fora dele também, na alimentação, no descanso, enfim, em tudo que todos sabem. O Diniz, como comandante técnico, tem sua responsabilidade, mas os companheiros dele também têm responsabilidade nisso, de dar uma ajuda, de dar um conselho. Jogadores mais experientes, com maior vivência dentro do futebol, pô, foi citado aí o Fábio. Eu joguei com o Fábio em 2007, há quase 20 anos atrás, há 17 anos atrás. Ele já era veterano. Ele já era um jogador experiente. Ele já era um jogador experiente. Ele joga ainda. Eu já parei, ele joga ainda. Então, esse negócio de cada um por si, acho que não é legal. Eu não conheço o John Kennedy, eu não sei se ele aceitaria. Tem jogador que não aceita. Minha vida fora daqui, ninguém tem nada a ver com isso. Só que está ali muito mais do que o atleta. Está ali o ser humano. Jovem, que precisa dos conselhos e que pode perder uma carreira fantástica, que a gente imagina, pela qualidade técnica, que ele possa ir à frente. A gente tem um outro exemplo claro aí. É como o cara, há pouco tempo atrás, foi o rei da América, ele não consegue mais andar, o Luan. Alguma coisa aconteceu. E precisa da ajuda dessas pessoas. Então, dessa questão do Kennedy, eu cheguei, eu sabia que a Marília ia me chamar, eu estava pronto para... E a Milly me quebrou. Pô, Milly, fantástico, fantástico. Eu sinceramente não... Mas olha aqui, deixa eu fazer só uma observação. Ele tem muita responsabilidade nisso, gente. Eu entendo tudo o que você falou, que vem do meio, mas tem muita gente que vem do meio, que vem de comunidade, que não tem uma série de condições e consegue ser profissional. O Kennedy devia olhar, por exemplo, para o exemplo de um jogador, o Danilo vai me ajudar, porque eu me esqueci, deu um branco, me esqueci o nome dele. De um jogador que era o grande craque das divisões de base do Palmeiras. naquela geração do que foi para o Botafogo, de Gabriel Menino, e tudo como é que... Não, 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 não. Gabriel Verão. Gabriel Verão, exatamente. Gabriel Verão era a maior aposta das divisões de base do... O Palmeiras cansou dele, mandou ele embora. Onde é que está o Gabriel Verão hoje? Ninguém sabe. Está no Cruzeiro. O Porto, não é? Agora voltou para o Cruzeiro. No banco do Cruzeiro. Nem joga. Então, quer dizer, essas coisas, o Kennedy tinha que olhar. Ele precisa reagir também. Claro que ele precisa do apoio do técnico, dos companheiros, da família, disso tudo. Mas se ele não se ajudar, não tem solução. A história está cheia de casos como o John Kennedy. Cheia, mas cheia. Entendeu? Até de outros jogadores que tiveram mais sucesso do que ele, como é o caso do Adriano, e que perdeu uma chance de ser muito... Uma carreira ainda muito mais brilhante, porque também se deixou perder. Então, o Kennedy, se ele não resolver isso, ele não vai... Por mais que ajude, ele não vai. Eu acho que... Eu até escrevi um pouco sobre isso. Quando o Fluminense foi campeão, o Fernando Diniz, ele tratou o gol do Kennedy quase que algo mais importante do que o título. Não mais para o Fluminense, mas para uma vitória pessoal dele. Porque o Fernando Diniz tirou o John Kennedy lá da ferroviária, apostou nele, e o Kennedy fez o gol decisivo, depois foi convocado para a seleção pré-olímpica e tudo mais. O Fernando Diniz tem por característica acreditar que o futebol é um meio de transformação para vários jogadores, como a gente sabe que de fato é. A grande questão dele é não virar as costas para esses jogadores que às vezes se perdem, como a gente tem aos montos acontecendo, muitas vezes no futebol, como disse o Renan, a maioria dos jogadores, eles vêm dessa situação e têm que resistir à resiliência de conseguir chegar onde eles chegam. Quando chegam, já é 1% dos que tentarem, olhe lá. E o Fernando Diniz, ele não vira as costas para esses caras. Nessa trajetória com o John Kennedy, o Fernando Diniz já segurou mais de uma vez, já segurou a bomba, como a gente fala, já segurou o Rojão. E no caso do Hotel, que foi o primeiro caso recente, que ele foi afastado junto com os outros três jogadores, a comissão, o Diniz, a Fluminense, eles já ficaram muito preocupados. Mas, como é a tradição do Fernando Diniz, o Fernando não virou as costas para eles e falou, olha, vocês vão voltar. E aí, no domingo e na segunda, o Kennedy faz o que fez. e aí a expressão que eu ouvi de gente lá do Fluminense hoje, antes de escrever o texto, eu fui conversar com esse pessoal, o pessoal falou, olha, a impressão é que o Kennedy roueu a corda. E eles estavam na dúvida de como o Diniz ia tratar isso daqui para frente. O Diniz tem essa característica de apostar, mas ao mesmo tempo, o Renan vai poder até falar melhor do que eu depois, as apostas, ela tem um limite de você perder o grupo, de você, pô, ficar dando chance para caramba para um cara que erra, 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 e todos os jogadores sabem que ele erra. Todos os jogadores veem o cara errando e atrasando e fazendo as coisas que ele faz. E aí o Diniz fala, pô, não dá para você bancar o cara dessa forma o tempo inteiro, porque você vai começar a dar mal exemplo para outros jogadores. E para você comandar um grupo, gerir um grupo de 30 pessoas tem um limite. E a minha impressão conversando com as pessoas próximas ao Diniz, conversando com o pessoal do Fluminense, é que o Diniz foi ao limite para apoiar o Kennedy e agora se vê de uma maneira meio que traída a confiança dele. Significa que ele vai desistir do Kennedy? Acho que não, acho que ele vai dar outra chance, vai conversar, mas que ele está bastante abatido e por isso que eu escrevi esse texto hoje que uma das maiores derrotas da carreira do Diniz é que o Diniz considera essas derrotas fora de campo muito maiores do que as que acontecem dentro de campo. e aí o Diniz